Temos uma outra pergunta também boa, ótimo, nosso coral, nosso orgulho, ficamos muito felizes aí com o nosso coral, o coral realmente foi uma ideia magnífica, uma ideia que surgiu da nossa parceira, a Geísa Pereira, a professora Geísa Pereira, que tem uma escola de música em Caxias, uma das escolas de músicas mais tradicionais da Baixada Fluminense e, quiçá, do Rio de Janeiro. E, realmente, eles têm uma qualidade de ensino espetacular, é sensacional. E essa ideia veio justamente de trabalhos científicos que foram feitos no mundo inteiro, mostrando a ligação da arte, a ligação do cantar na melhora clínica de pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dentre elas a asma. Então, nós temos um coral hoje com 40 vozes, você veja, né? 40 vozes, pessoas que todo sábado estão lá, cantam, fazem trabalhos de fisioterapia, aprendem a respirar, aprendem a usar as musculaturas, a musculatura diafragmática, a musculatura intercostal, ou seja, mudam a sua qualidade de vida porque a gente associa essa questão lúdica, essa questão do trabalho lúdico, da música, nós associamos justamente com o tratamento medicamentoso e a fisioterapia respiratória. Então, pacientes que não conseguiam falar uma frase, hoje estão cantando, cantando bem. Nos apresentamos recentemente na Semana da Saúde, Ricardo Boixá, lá na Silante, um quarteto do nosso coral e foi espetacular, foi muito bom, as pessoas aplaudiram e, realmente, isso nos traz muito orgulho. Agora, volta lá, até esqueci da pergunta, vamos lá. Eu vi que vocês têm um coral para quem tem asma, como isso pode me ajudar a melhorar? Então, é simples, não sei se você pode depois botar, Daniel, o telefone do nosso WhatsApp ou os telefones de contato do Brasil Sem Energia, visita brasilsemenergia.com.br, lá tem todos os telefones de contato. Daniel vai colocar aqui para a gente justamente o número do WhatsApp para que você possa entrar em contato também, o número dos telefones. Mas, se você estiver com pressa, brasilsemenergia.com.br, você vai falar com a Ângela, nossa funcionária Ângela. A Ângela, então, vai agendar você para que você conheça o coral, são sempre aos sábados e todo paciente que participa do coral tem medicação 100% gratuita, fora as vacinas, que as vacinas a gente não tem como oferecer gratuitamente, mas as medicações inalatórias, bronquilatadoras, remédios nasais, remédios orais, antihistamínicos, como a adeloratadina, o montelocache, aquela medicação inalatória que é o formoterol mais abudesonida, o medicação nasal que é abudesonida. Ou seja, tudo isso a gente conseguiu através do acordo com a indústria farmacêutica oferecer 100% gratuito aos pacientes que fazem parte do coral. Tá bom? Então, se você tem um custo muito alto com medicação por causa da sua asma, por causa do seu enfisema, por causa do seu problema pulmonar, nos procure, participe do coral, cante, que você vai se alegrar, o grupo é muito bom, muito animado. É um pessoal muito dedicado, nosso maestro, o maestro Guilherme Maldonado, que é justamente um maestro que é do Conservatório de Música, inclusive, de alto gabarito. Você vai ter a chance de poder cantar de forma profissional e poder fazer apresentações também em vários lugares. Fizemos várias apresentações no Forte de Copacabana, na Cinelândia, no Teatro Raul Cortes e vários outros lugares que não estou me lembrando agora no momento. Mas isso é muito bom porque melhora muito a autoestima do nosso paciente e ele começa a viver, ele começa realmente a ter uma qualidade de vida espetacular e muda até o humor, né? Muda até também a saúde da família de casa, porque a família que ama, a família adoece também junto, né? Então, quando você vê um membro da sua família que você gosta, que você ama e esse membro está com boa saúde, a família também se torna saudável, tá bom? Então, é ligar para a Ângela, fala com a Ângela que a Ângela resolve isso, tá bom? Um abração, obrigado!